E se você não estava pensando, por que as empresas, sobretudo as pequenas empresas, têm tanta dificuldade de fazer a gestão financeira? E eu descobri qual é a razão. E vou te contar nesse vídeo aqui. Mas nesse painel, você já deixa o seu like, porque ajuda aí que esse vídeo chegue nas mãos de outros empreendedores, tá bom? Incrível valor para eles. Inclusive, é o que eu espero para você. Mas vamos lá. Afinal de contas, por que existem tanta dificuldade na gestão financeira de um pequeno negócio? O grande fator está que as pessoas não gostam de fazer a gestão financeira. A maior parte dos empreendedores está focado no que nós chamamos da primeira linha do demonstrativo de um resultado contábil. Ah, Samus, pelo menos você vai falar em demonstrativo contábil. Pera aí, calma aí. Calma aí. A primeira linha do demonstrativo é onde nós colocamos as nossas receitas. Ou seja, nós estamos muito mais voltados pelo quanto nós estamos vendendo do que pelo quanto nós estamos lucrando. Ocorre que para você chegar daqui para cá, você tem todo um processo. Esse processo é a gestão financeira. Se você não fizer uma gestão financeira eficaz, a última linha do seu demonstrativo de resultado que vai dar o seu lucro ou até o seu prejuízo, ela pura e simplesmente vai ficar obscura. Porque você não consegue enxergar os números. O problema é que quando você não gosta de fazer algo, a sua tendência, a sua energia para fazer aquilo é muito menor. E, consequentemente, você não se sente motivado para fazer aquilo. E aí, para você mudar esse retrospecto, você vai ter que ter algumas mudanças em relação ao mindset. Ou seja, você precisa mudar a sua mentalidade para você poder, então, chegar nesse aspecto de mudança necessário. A primeira coisa que você tem que mudar é entender que fazer a gestão financeira de um negócio não é optativo. É obrigatório. Todo negócio precisa ter gestão financeira. Entendeu? Vou repetir de novo para ficar bem claro para você e vou explicar por quê. Todo negócio precisa ter gestão financeira. Isso é obrigatório. Porque se você não faz a gestão do seu negócio, você não enxerga o que está acontecendo nele. Pode parecer que você enxerga quando você olha pura e simplesmente pelo que você vende, pelo que você gastou de marketing. Mas se você não usar o dinheiro de forma adequada, se você não conseguir entender aonde que está indo o dinheiro, você não tem uma gestão eficaz. E, consequentemente, por não ter uma gestão eficaz, o seu negócio vai enfrentar algum tipo de dificuldade em algum momento. Todo negócio enfrenta desafio. Não existe um negócio perfeito que não vai enfrentar desafio. Pode ser quedas de venda, aumento de custos, problemas em relação a crédito. Pode ser inúmeras outras situações. Só que com a gestão financeira você consegue enxergar e tomar decisões mais acertadas. Então você precisa entender dos números. Mas qual é o problema que existe em relação a isso? É que por você não gostar de lidar com os números, consequentemente você não faz isso. E aí você tem um problema sério. Mas você não precisa gostar e você não precisa fazer isso. porque hoje você tem disponível serviços que te ajudam nesse processo de gestão financeira. Ah, agora resolve a sua situação. Não, não resolve completamente, né? Porque não basta você terceirizar isso nas mãos de uma pessoa ou de uma empresa especializada se você, por exemplo, não tomar decisões acertadas baseadas nos números. Você não pode simplesmente contratar alguém para fazer a gestão financeira e os números ficarem lá. Então você precisa fazer de uma forma que você tenha acesso às informações de forma prática que te ajude no processo de tomada de decisão que não ocupe o seu tempo que você consiga ver os resultados para que você então possa ter uma gestão eficaz. Então qual é a recomendação que eu dou para você? A recomendação que eu dou primeiramente é você não curte fazer então você precisa ter alguém que faça. Isso é alguém que pode ser dentro da sua empresa ou você pode ter um serviço terceirizado para fazer isso. Hoje nós temos serviços terceirizados eficazes de gestão financeira que vão te ajudar. Inclusive a nossa empresa oferece isso no mercado e pode, de repente, ajudar você nesse sentido. Mas independentemente de contratar o nosso serviço ou não pense na gestão do seu negócio, tá certo? Depois, entender como é que você vai tomar decisões baseadas nos números. E aí a pessoa que vai te dar esses números ela precisa, por exemplo, mastigar isso para você. Ou você vai fazer isso por conta própria ou você vai contratar alguém mas precisa mastigar isso para você. E aí nós temos o que nós chamamos de QPIs. Ou seja, na verdade, são uma espécie de um dashboard com informações principais que você precisa saber. Quando você olha para essas informações fica muito mais fácil de você fazer a leitura dos números porque elas ficam práticas para você. E elas vão te dando alguns parâmetros para tomadas e decisões. Que vai envolver sobre investir mais ou menos tomar decisões sobre como usar o dinheiro enfim, inúmeras decisões. E aí essa pessoa ou essa empresa precisa te dar esse processo de aconselhamento nessa tomada de decisões. Ok? Por fim, você precisa utilizar um sistema. um sistema que seja muito mais prático de fazer esse processo de gestão do seu negócio. Qual é a boa notícia que nós temos hoje? A boa notícia é que esses sistemas estão disponíveis. Se nós olhássemos há 5, 10 anos atrás nós não tínhamos sistemas disponíveis como nós temos hoje. Eu mesmo tive que implantar sistema de RP para fazer a gestão financeira da nossa empresa que nós gastamos milhares e milhares de reais. Não foi pouco não. E o sistema era muito burocrático. ele não era eficaz. Ele não ajudava o nosso processo decisório. Hoje isso mudou. Porque nós temos uma nova categoria de sistema de gestão financeira que estão nas nuvens. Que dão para nós a informação que nós precisamos ajustado para o nosso negócio e ao mesmo tempo nos dá um baixo custo. Imagina, por exemplo, que você pode ter um sistema de gestão financeira hoje por menos de 50 reais ou talvez menos de 100 reais vamos colocar dessa forma. você tem um sistema na sua mão que te permite tomada de decisão eficaz para o seu negócio. Isso permite automações isso te permite conexão diretamente com o seu banco permite uma categorização com o uso de inteligência artificial. Olha o que nós temos. Bem diferente do sistema que eu adotei anos atrás que eu gastei milhares de reais e não entregou o que eu precisava e depois nós tivemos que abortar. Foi um dos erros que nós cometemos mas deixa para lá. E é isso que você tem disponível. Então, ou seja, você não tem desculpa para não fazer a gestão financeira. Eu volto a falar uma coisa importante para você que eu já falei duas vezes aqui nesse vídeo. Fazer a gestão financeira do seu negócio não é optativo. Se você quer ter um negócio rentável que você quer ter um negócio onde você entende o que está acontecendo nisso. Se você quer ter um negócio que efetivamente vai ter sucesso, vai ter elementos para ter sucesso, você precisa adotar uma gestão financeira. E aí, você precisa encontrar quem pode te ajudar nesse sentido. Tá bom? Se achar que isso fez sentido para você, se achar que nós podemos efetivamente te ajudar, entre em contato conosco vai ser um prazer te ajudar. Ou independentemente disso, deixe seu comentário aqui, enfim. Mande esse vídeo para alguém que possa fazer sentido porque o importante nesse primeiro momento aqui é que mais pessoas tenham acesso a essa informação que pode transformar a vida financeira delas. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.